Música Fala rapaziada beleza? Vem que serem vindos a mais um vídeo E vamos pensar, hoje tamo aqui Com o Beauty Metal Com o Camelo Oi, sou o Camelo Aqui o Camelo E tamo com o Mandanudes Leandro Você é o O Leandro agora É mais conhecido como Mandanudes, sabia Luiz? Eu sou? Não, ele é conhecido como Leandro Mandanudes Leandro Mandanudes Luiz Você conhece a Amanda? Não, o que é Amanda? Amanda Nudes Conhece a Graça? Graça Conhece a Barra, Luiz? Então, não força ela Eu sei quem é que o Luiz conhece Quem? Quem? iTunes Então, é isso aí galera A gente vai entrar aqui na partida E a gente já volta Bom galera, o tema é Simpsons 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 É um pouquinho É muito chato Por que que vocês são assim comigo? Por que que a gente feia a gente trata assim? Hum, moça Dá um lixado Mano, eu sei fazer o rumor porque eu fiz no meu servidor uma vez Mentira Mentira, já foi buscar no Google? Mentira É, já foi buscar no Google É por isso que ele demorou pra começar Eu não demorei Eu tava no Facebook Filha Eu tava no Facebook Isso é choro Isso é choro Meu Deus do céu, mano Eu sei nem Isso é choro O Oph não fica uma sem roubar, mano Não é possível, mano O Oph não consegue ficar uma sem roubar Isso é choro Como é que é possível? Terminei Terminou? Sério? Ele fez a sua fala O que é que tu fizeste, Luiz? Terminei O que é que fizeste? Só terminei Tá, mas diz logo o que é que fizeste Nossa, eu terminei Olha o filha da mãe Camelo Vai, Luiz Fala, filha da mãe Não, não, não Tem que vir aqui, velho Anda ferrado, meu Caraca, moleque O que é que eu fiz fazer o rumor? Nem é Eu tô aqui a fazer já Caraca, deu limite de alguém A altura, mano Olha, ele tá no Google Olha que safado Ele tá no Google É, já chegou a limitar a altura Pra tu ter dimensão Ele tá no Google Deve ser choro 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 Se eu tivesse no Google Eu não estaria fazendo rápido Deve ser choro Deve ser choro Chora, Carlos Chora, Carlos Chora Ana Chora Luiz, você não acha que o Carlos tá chorando? Eu não acho mais nada Eu não acho mais nada Eu também já não acho mais nada Tá chorando, Carlos? Eu só acho que o Wolf pegou no Google Eu também só acho que o Wolf pegou tudo no Google Eu peguei no iTunes Só acho que o Wolf só fica roubando Chora O Wolf só rouba? Só rouba até mostrar no iTunes? O Wolf rouba tudo Tanto que roubou até o coração da... Oi, 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 tudo bem? Oi, 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 oi Tudo bem com você? Roubei o coração do Luiz Comigo tá tudo E com vocês tá tudo? Ah, mas eu amo pro Resenja Comigo tá tudo E com vocês? Pronto, já fiz Já acabei Já acabei Sou muito construtor Sou muito bonito Ai, jamais quem falou isso Cara, você gosta de Toy Story? Toy Story? Não O meu coração que eu prefiro é o Buzz Ah, que cuzão É o Buzz, a minha casa Ah, que cuzão O do Luiz também é o Buzz É, deve ser o Buzz O Buzz é um mito O Buzz? Buzz Lightyear, um mito Não vai dar tempo, meu, de cavar Filha da mãe Eu não vou nem falar nada pra você Viu, peixe? Eu não vou nem falar nada pra você, queridinho Tô muito bravo com o Luiz Não foi, meu? Eu até desconcentrei aqui pra fazer um negócio Eu juro que tô boiando, mano Sabe de nada, né, Luiz? Sabe de nada, inocente Ah, mano, o bagulho ficou parecendo uma banana, velho Pelo amor de Deus Eu tenho que ser fulmo no resengue Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que bosta foi essa? Ai, ai, ai Você falou o que ia me ferrar mesmo, né? Ai, não é nada Ah, que bosta Ai, que bosta É o meu É o meu Legendário 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 Rapaz Que merda Listo Juro que você ganhou 10 pontos comigo Não é nada Nossa, o cara pegou no Google mesmo Mano, não Ele pegou no Google mesmo Eu ia ficar bonita se tivesse ficado no Google, seu filho da mãe Carudo Quando vai buscar no Google, nunca consegue jogar a vara Ficou bonito Oh, ficou ficha Que lixo, tá um ok Oh, vou dar um épico Nossa, os caras estão namorando também aí? Não, eu tô namorando com o Resente Eu amo o Resente Olha o Homer Olha o Homer, tá ficha Vou dar um good Olha o Bart Nossa, que Não é o Bart É o de óculos lá É o de óculos Eu puxei o de óculos Eu esqueci o nome Eu nem sei qual é o de óculos Eu nem gosto do Sid Simpson Caraca, foi da hora Oh Era o meu house Era o meu house É, vou dar um goodzinho, vá É o Luiz É o Luiz Não, não é o Luiz não Negativo O que é isso? What? Super poop, mano Super caso Super caso, vai Filho da mãe Super caso Vamos se lixar, né? A gente tenta ser legal com as pessoas, né? Oh, ficou legalzinho Vou dar um good Isso tá ficha Eu dei um good Ah, tá sem cara o poop Nossa, que grosso Grosso Ganhei Ganhei O meu ficou ali em terceiro, hein? Queria falar não, hein? Ah, mano Ganhei, ganhei Mano Cê tem Eu ganhei Mano, cê gosta do Buzz Lightyear? 30 Que eu gosto Tô ligado, Guil Cê gosta, Sr. Pitch Eu tô bravo com isso Ah, você vai tomar Tommy Tommy Vai, Lab 30 aí Vai, Lab 30, vai 9 e 30 Ai, Wolf Assim, Wolf E Tommy, e Tommy, e Tommy, e Tommy E Tommy, e Tommy, e Tommy Vai no passinho Agora vira e to, 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 to Tommy, e Tommy, e Tommy Tô, to, 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 to Tommy, e Tommy, e Tommy Vai no passinho Agora vira e Tommy Pronto Acabou? Pronto Acabou Só isso? É Só? Aham Só Tá tudo Contigo, tá tudo Tá tudo Eu tô bem triste Por que você tá bem triste? Eu tô triste Arroba Por que que tá tudo com vocês? Não tá tudo contigo? Não tá tudo comigo Por que? Porque o Luiz faz bullying comigo Eu disse, a lei do retorno existe É que se faz, é que se passa Não, não, Luiz Relaxa, relaxa Você lembra aquela aposta Que você perdeu no meu canal, né Luiz? Qual? Ah, se o vídeo chegar Se 7 mil likes Eu falo quem eu aposto no teu vídeo Então, então, né? Então, o vídeo tá com 13 Então, Luiz Eu vou ter o que falar Você não quer se pagar de zoeirinho, Luiz? Eu vou pegar meio ovo Você quer Filha da mãe Filha da mãe Mas, então, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Já sabem Deixa em que Então, é isso aí, galera Um beijo Um abraço E fomos